O carrinho assim, ó, que ele vai levando nós lá embaixo. Ai, eu tenho medo! Ela julga o Bruno só com o olhar. Então aqui é o nosso quarto. Arrasaram no meu pedido. Bom dia, gurias! Mais um vlog aqui no canal. Hoje a gente tá chegando em pipa. Vamos passar o final de semana aqui. Tem duas princesas aqui atrás. Oi, princesas! Oi, gurias! Oi, Zuzu! Olá, gurias! Tudo bom? Fala, oi, gurias! Aqui tem um princeso. Ela me falou, né? E a gente tá indo agora pra um day use. A gente tá sendo movido a day use nesses passeios, né? Todo dia é um day use em um lugar diferente. E a gente tá indo agora pra um day use. É um hotel lá, amiga? Não, é... Só day use mesmo. Piscina, restaurante. É um lugar que tem piscina, restaurante pra aproveitar durante o dia. Então, a gente tá chegando. Agora são 10 e pouquinho da manhã. Viemos de Natal. E a gente dorme aqui em pipa hoje. Então, provavelmente, esse vlog vai ser de hoje e amanhã. Não sei que eu fale, Maicon, o homem da cobra? Daí tem que dividir em dois, né? Então, se esse vlog tiver que ser dividido em dois, vocês vão ver a continuação no próximo. As prioridades, né? Que é crianças de colo e gestante, tá descendo o quê? De elevador. Ai, olha só. E aí, amiga, tudo certo? Eu tô com medo. Acho que era mais inteligente nós ter descido tudo de escada. Não, mas é um carrinho assim, ó. Que ele vai levando nós lá embaixo. E eu tô linda aqui, com uma camisa em cima de uma saia longa. Bruno desceu de escada, porque só pode duas pessoas. Então, as duas prioridades estão indo de carrinho. Chegamos, gente. Aqui no Ponta do Pirambu, em Pipa. Como eu falei, é um day use, né? Então, a gente já tá com uma mesinha aqui. Aí também tem as preguiçadeiras aqui, ó. Que dá pra usar. É muito legal a estrutura daqui, ó. Muito legal mesmo, gente. A estrutura daqui é muito, muito, muito legal. Tem piscina, dá pra usar piscina. Tem piscina pra criança. Tem brinquedoteca. É bem legal mesmo, assim. Nossa, eu tô achando aqui maravilhoso. Então, agora, já vim de biquíni. Vou passar a protetor solar. Eu só vim na casa. A AXA aparecendo. Se vocês não sabem, a AXA, gente, que é a nossa amiga, né? Que mora aqui em Natal e já é a terceira vez que a gente viaja juntas. A AXA e o Ben, que é o esposo dela. Na verdade, ela, né? A AXA, ela era a minha seguidora. Então, a gente se conheceu, assim, online. Ela me seguia. A gente começou a conversar por direct. Ficamos super amigas. Desde 2019 a gente conversa. Em 2020 a gente... Ela foi lá pra casa. Eu vim pra cá na casa dela. O ano passado a gente foi juntas pra Jericoacoara e Fortaleza. Esse ano a gente veio pra cá na casa dela de novo. Então, assim, todo ano a gente combina uma viagem juntas, sabe? Sempre nessa época de agosto, setembro, assim, a gente combina uma viagem juntas. Aí, ano que vem já vai ter o quê, hein? Cecília! O ano passado, na viagem de Geri, ela estava grávida da Zoé de quatro meses. Aí a Zoé nasceu, início desse ano, em fevereiro. E agora eu estou grávida de Cecília. No ano que vem, a nossa viagem, eu já vou ter Cecília nos braços, né? E ela com o Zoé. E aí eu falei, amiga, já vai ser a sua vez de estar grávida de novo. Então, é muito legal. Porque ela era uma seguidora que eu conheci. Que ela me conheceu. Me seguia desde a minha época de formatura, gente. Ela me seguia via meus vídeos, meu Instagram, desde 2015, assim. Em 2014 e 2015, ela me acompanhava. E a gente foi afinando amizade, afinando amizade. E estamos aqui, viajando juntas pela terceira vez. Né, meu amor? Estou contando que a Aksa era minha seguidora e virou uma super amiga. Nossa, demais. Casal queridíssimo. E a gente é super parecido com eles. O Bruno se dá super bem com o bem. E, nossa, a Aksa hoje é uma das amigas mais próximas que eu tenho, assim. Então, é muito legal. Do nada, uma iguana descendo. Ui, Jesus Cristo. Ai, eu tenho medo. Gente, que linda. Que linda. Olha, gente, que linda. Mas eu prefiro que fique longe. E ela deixa lá também. Ela gosta de jeito, mas cara me chamou de xixi. Eu não apareço. Ó, intensivão do Bruno. Ai, meu Deus do céu. Tem uma cara de, ai, tio. Ai, você tá gostando, né? Pela primeira vez, você não tá fazendo a minha cara de ligamento. Ela julga o Bruno só colhar. Você quer mais? Gente, prontinho. Já tirei todas as fotos que eu queria. Já passei protetor. Mas a gente ainda não foi pra piscina e mar e tal. Porque tá meio dia, então tá o sol do meio dia. E a gestante tem medo de melasma, né? Então, preferi dar uma segurada. E a gente pediu um drink sem álcool. Porque temos o quê? Uma gestante e uma lactante. Ó. Tá bonito, hein? O meu é de abacaxi. O teu é de que é cajá? Que gosto que é cajá, amiga? Mas não tá o gosto forte do cajá porque tem o leite, né? Essas coisas. Mas é gostoso. Não conheço cajá. Bom. É bom. Bom. Bom com bom, muito bom. Muito bom. Nossa frase da viagem é bom com bom, é muito bom. O meu de abacaxi tá ótimo. O Bruno foi voar as tranças dele pra algum lugar. Foi ver praia. Olha lá embaixo. Foi ver praia, passear. O Bruno sempre tá uns perdidos, assim. Ele vai conhecer os lugares. Ele volta daqui meia hora como se nada tivesse acontecido. E a gente segue aqui. Pedimos almoço. Pedimos uma entradinha. Então vamos ficar esperando a entradinha. Aí depois a gente vai curtir. Nossa primeira entradinha. Pastelzinho de camarão. Peguei um papel aqui. Pastel de camarão. Chegou o nosso almocinho. Escondidinho de carne seca com purê de macaxeira. Do jeito que a gente ama. Arrozinho. Cara, tá muito boa, hein? Aí ele tem queijo gratinado em cima com bacon. Meu Deus. O Ernest é bom demais. Vai lá, amor. Me serve, por favor. Olha que delícia. Tá bonito, hein? Nu. Olha a carninha aí embaixo. Desculpa aí, galera. Fazendo vocês salivarem. Ainda mais que meus vídeos saem sempre na hora do almoço. Tá bonito, né? Só para registrar aqui hoje, dia 10 de setembro de 2022, fazemos 5 anos juntos, né meu amor? Pois é! Então a gente veio nessa viagem para comemorar 3 coisas ao mesmo tempo O aniversário do Bruno, que foi na semana passada O nosso aniversário de namoro E a gente está antecipando uma comemoração de um ano de casados Que seria o mês que vem Mas mês que vem a Cecília está quase batendo na porta Então aí a gente decidiu antecipar um pouquinho a viagem E estamos aqui curtindo nossos 5 aninhos de namoro 5 anos juntos, oficialmente, né amor? Estamos aproveitando enquanto podemos Porque essa folga de timing, né? De sono, de comer a qualquer hora É, está tranquilo A gente está aproveitando assim, né? Os nossos últimos momentos de viagem Só nós dois Enquanto a baby Cecília ainda está no forninho Depois a prioridade com certeza vai ser ela É, é uma fala Música Gente, já saí da piscina, tô aqui agora, ó, tomando um banhão de sol pra me esquentar, porque tá ficando friozinho aquele ventinho de final de tarde, sabe? Aí eu tô aqui deitada, não consigo nem abrir o olho com esse sol. Ai, gente, que gostoso que tá aproveitar aqui, viu? Tô deitada numa espreguiçadeira, vou soltar o cabelo pra secar, e vou escolher alguma coisa pra comer, que a água dá fome, né, gente? Gente, então, vou escolher alguma coisinha pra comer e ficar aqui. Vou mostrar pra vocês a vista que eu tô. Música Chegou a nossa sobremesa, petit gâteau. E, ó, eu sempre fazendo vídeo, o Bruno sempre fazendo foto. Sempre assim. Música Gente, chegamos agora na pousada. A gente alugou uma pousada aqui em Pipa pra ficar de sábado pra domingo, né? Então a gente chegou, tô com meu cabelo de piscina ainda, todo horroroso. Vou tomar banho, mas vou mostrar pra vocês rapidinho um tour aqui pela pousada de Pipa. Então entra aqui na porta, aqui tem uma cozinha. Vou mostrar bem rapidão, tá, galera? Aqui também, ó, cozinha, geladeira, aqui tem um sofazinho. É um flat e dois andares, então aqui tem uma mesa pra refeições. Um senhor idoso deitado numa cama. Tem uma cama de solteiro. Não sei se é uma cama de solteiro, é um sofá-cama que tem aqui na sala. Aqui tem um banheiro que tá apagado, que a gente não tá usando. Aí aqui, ó, você já sai direto na área de piscina. Então tem uma área de piscina bem bacana. E aqui dá pra subir, subir. Aí no andar de cima tem um banheiro que eu já vou tomar banho. Aí aqui tem um quarto e aqui tem outro quarto, que é o nosso, no caso. Então aqui é o nosso quarto. E é isso, ar-condicionado, espelho, meu baligão. E agora eu vou tomar banho que a gente vai se arrumar pra sair jantar. Então é só um take rapidão pra vocês se situarem aí. A Axa falou que tá se sentindo num cortiço. Cortiço da mãe Lucinda. Que é tudo muito antigo aqui, sabe? A gente alugou pelas fotos, mas achávamos que eram um pouco mais novas as coisas da pousada. É tudo meio antigo. Mas tá bom. O importante é que tem ar-condicionado, porque outra vez que a gente veio pra Pipa, no anúncio dizia que tinha ar-condicionado nos dois quartos. Só que de um quarto não tava funcionando. Olha que lindo, que maravilha, né? E agora eu tô aqui. Vou mostrar... Você tá sem camisa, amor? Não vou te mostrar sem camisa. Isso. Ai, meu Deus. Eu vou mostrar você sem camisa, então. Então bota a roupa aí. Aí, ó. Tô com esse vestido. Que a gente trouxe o ferro e o ferro explodiu. De tão nova que é a casa. Queimou o ferro. E aí a gente tá indo todo mundo amassado. Olha que lindo. Eu tô aqui com a barriga amassada. O Bruno com a camisa... Deixa eu mostrar você agora. Agora. Com a camisa meio amassada também, né, amor? É. É isso. Ai, tá bom. O importante é que a gente tá em Pipa. A roupa amassada é o de menos. Tem gente que usa roupa amassada em casa, né? Tipo, tendo ferro, né? Quem dirá nós aqui. Tá bom. O importante é sair e comer. Levar essa menina a jantar. O vestido amassado a gente disfarça. Viemos jantar e decidimos comer aqui nesse forno massas de pizzas. Deve ser bem gostoso. Ó, o local é muito legalzinho. Fica nessa galeria oásis. Muito bacana esse lugar, gente. E Pipa, a noite é uma delícia. Uma delícia, gente. Aí, ó. Arrasaram na minha pizza. Aqui eu pedi dois pedaços de carne seca sem cebola roxa. E dois pedaços de calabresa sem catupiry. Arrasaram no meu pedido. Tá todo mundo dando risada de mim, que eu pedi a pizza toda torta. Mas arrasaram. E a noite de Pipa é assim. Uma rua principal com lojinhas, com restaurante. O pessoal passeando. Não passa carro nessa rua. Então o pessoal caminha no meio da rua. Às vezes passa umas motos buzinando. Mas o certo é não passar, tá, gente? Por isso que o pessoal anda tudo na rua mesmo. Olha só. Cerca tácha. Eu sei o que é Barça, cara. Você disse que ela me amou o meio de algo de cobre. Gente, você disse que isso foi algo de зрimento. Tem hoje.